Jogos barato em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games, link está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo para vocês uma notícia muito boa e muito interessante para quem curte aí o Demon's Souls. Como vocês devem estar vendo pelo título do vídeo, os servidores de Demon's Souls voltaram. Os servidores de Demon's Souls foram fechados no mês de fevereiro devido à antiguidade do jogo. Foi a escolha, não sei se foi da Sony ou da From Software, de fechar os servidores do jogo. Muita gente aí ficou triste, entretanto o Demon's Souls já era um servidor bem antiguinho, 2009, fazia quase 10 anos de jogo. Mas a From Software não deixou os seus fãs na mão e liberou o código fonte do Demon's Souls. Permitindo assim as pessoas conseguirem criar servidores privados para o jogo. Permitindo qualquer um de conectar no Demon's Souls. Isso é muito bom, isso é interessante principalmente para a galera que quer jogar um co-op com um amigo, né? Porque invadir hoje no Demon's Souls eu não sei se é uma coisa que funciona, né? O jogo é bem vazio, ainda mais que agora para você entrar nesse servidor privado você tem que fazer um pequeno passo a mais. Então isso vai diminuir muito a galera dentro do servidor. Quando eu entrei, se eu não me engano, tinha 14 animais, tinha 14 pessoas online. Então não é um número muito grande. Mas é bom, é interessante e é legal para a galera que quer jogar um bom e velho co-op aí com um amiguinho. Inclusive agora foi removido até a restrição de level do jogo. Era, se eu não me engano, 20 levels de diferença para cima ou para baixo. Mais uma pequena porcentagem ali para você poder participar de um co-op. Ou seja, se você estava no level 100, você podia jogar com gente até o level 80 ou até o level 120. Agora não existe mais essa restrição para poder deixar mais abrangente, né? Já que o número de pessoas já é pequeno, aumentar mais a interatividade das pessoas. Isso por um lado é bom, por outro lado seria ruim por conta de você ir de level baixo e tal. Mas enfim, isso aí não vem muito ao caso e é uma coisa muito boa ver os servidores de Demon's Souls voltar. Não de uma forma oficial, infelizmente, mas que a empresa não esqueceu dos seus fãs. A From Software foi muito boa desse lado. Eu vou mostrar rapidamente aqui como faz para você configurar o servidor de Demon's Souls. Não tem muito segredo, na real, né? Você tem que ir apenas em configurações, configurações de rede. E depois que você for em configurações de rede, você vai em configurações de conexão à internet. Ok? E assim você vai fazer as configurações de internet. Você pode colocar aí, vou deixar rolando aí no fundo para vocês verem. De modo automático, eu não sei como é a configuração da sua rede, geralmente é automático. Mas você vai ter que personalizar o seu modo de configuração, ok? E selecionar aí as configurações. Você vai ter que ficar atento apenas na parte que chega o DNS. Eu fui deixando tudo automático, mas quando chega o DNS, você não pode deixar automático. Você tem que colocar o número do servidor que vai se conectar. E o número do servidor do DNS é o 7327147158, ok? Então você coloca esses valores aí no DNS primário. E assim você salva as configurações de rede e você está automaticamente já conectado aos servidores privados de Demon's Souls. Quando você for lá, abre o jogo e logar, vai ter o servidor do Yuvi, né? Que é o cara que está fazendo esse servidor. E assim você consegue acessar o online do jogo. Eu estava pensando aqui comigo, né? Com essa onda de servidor privado do Demon's Souls, eu não sei se aconteceria algo parecido que acontece com o Ragnarok ou com o Mu, né? É basicamente isso que é feito. Eles têm os arquivos do jogo e em vez do jogo ser redirecionado para o servidor original da empresa, é redirecionado para uma terceira pessoa. E assim essa pessoa consegue mudar o servidor, customizar a experiência, customizar o drop. Assim que funciona no Mu e no Ragnarok. Não sei se com o código fonte do Demon's Souls isso será possível. Se eles conseguirão mudar o drop, por exemplo, de alguns monstros. Que tem algumas stones para você platinar o jogo, que é um cu de conseguir. Eu ainda nem terminei de platinar o jogo. Vou ver se agora com a volta dos servidores eu consigo trocar com alguém essas pedras para não ficar horas e horas. Cara, tem gente que ficou 8 horas direto farmando pedras. Então não sei se eles conseguem modificar esse nível de drop, né? Se for igual aí acontecer com os servidores privados, Mu, Ragnarok, Tibia, sei lá, outros servidores. Isso aí pode ser possível futuramente. Mas por enquanto ainda está em teste, né? Está funcionando para a galera. Não sei ainda se está 100% estável. Eu não parei para testar há muito tempo. Essa notícia aí chegou até mim ontem. Então eu não tive nenhum tempo para testar. Só tive tempo de entrar e ver que realmente está funcionando. Eu tinha lido que é apenas nas versões europeias e americanas. Eu não sei como é que funciona no caso do Demon's Souls comprado aqui no Brasil. Não sei como que serve essa restrição de região. O meu Demon's Souls é digital, então eu acho que não tem essa quebra de região. Tem que ver se vai funcionar no Demon's Souls físico aí da galera. Então vale a pena vocês testarem aí. E eu fico aqui com essa ótima notícia. Deixo aí para vocês testarem também. E curtirem aí o Demon's Souls quando vocês quiserem online novamente, ok? Não esqueçam de tirar a configuração de DNS se for jogar outro multiplayer que talvez não vá funcionar, ok? Então se você fizer a configuração aí para funcionar o Demon's Souls e não funcionar online de outro jogo, provavelmente é esse DNS, tá? Então não esquece de tirar lá. Então eu fico por aqui. Deixa o seu like aqui embaixo se você curtiu esse vídeo. Até o próximo vídeo aí. É nóis. Fui.